Olha onde é que eu tô! E olha o que eu peguei! Me falaram que vocês queriam ver a cuequinha do PA+, a gente nem tem certeza se é, gente. Depois é uma cueca de um Eli? Aí vocês vão reclamar, não posso fazer nada. Tô zoando, Eli. Brincadeira. Vou entrar. Ó, gente! Pô, mas esse quarto do Eli ficou chique mesmo, hein? Vou botar a cuequinha aqui. Ah, que fofinhos! Vocês podiam ter produzido umas fotos minhas aqui, né? Também muita preguiça, viu? Vamos ver. Que fofo! Olha eu aqui, te olhando, tô aqui com os meninos, eles estão falando aqui. O que você falou, Scooby? Aquela cueca era do PA mesmo? Eu acho que ela tá achando que é do PA, ela vai guardar de recordação. Ah, Scooby, me poupe, tá? Me poupe, que eu não sou... Se o PA chegar lá no desfile das campeãs, no meio da... Tu não? Não. Para, Clara! Não, sério, nada a ver, cara. Aquela assim, ó. Claro que não. Claro que não. Claro que não, irmão. Gente, claro que não. Deixa eu falar do recado que eu ganhei aqui, ó. Ana, que loucura. Aproveite essa brincadeira boba e gostosa. Sobre isso tá tudo bem. Equipe da Eliminação. É... Uma salva de balas pra nossa equipe, que arrebentou aqui na Eliminação. Eles me amam. Ganhei jujubas, Bruno. O que você ganhou? Jujubas? Tipo, eu não ganhei nada. Só ganhei esses dois machos aqui do meu lado, pra falar e que... Ema, 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 né? Podia ter uma cervejinha aqui. Agora eu sou maior de 25, eu posso fazer. Aê, é duro, hein? Tô achando que fosse uma macia. Tô achando que fosse uma... Toma ruim, hein? Gostei, não. Mas é gostosa a cama. Acabou com a coluna. Eu dormi de polvo nela, mas é gostoso também, não. Se você fosse líder, Ana Clara, qual seria a sua música aí da playlist principal? Awww. Olha quem tá aqui. Tá cagando pra mim. Ó, são vocês. Se eu fosse líder, minha música? É, sua música principal da playlist. Ai, seria um pagode, né? Não, mentira. A gente não vai errar, não. Não, essa não. Se eu fosse líder, eu... Eu colocaria uma das minhas músicas favoritas, que é a do Coldplay. Ia ser... Seria... Não, Ana Clara, ela não é a desprecente, não. Vou botar o Arthur aqui. Já que ele ganhou, vamos botar aqui. Cadê o DG e o P.A.? P.A. tá aqui... Pela última vez. Olha, olha, olha. Tá deu? Muito bom. Cadê o DG? Tá deu? Bruno. Oi. É... Fazendo batata frita, ela fazendo muito bom. Passou. Passou pra ela. Olha, olha, olha. Depois a gente podia... O pior é que o P.A. Tava ficando igual a mim no final. É contagioso isso. E beber pra comemorar. O que você falou antes? Eu queria comprar uma fazenda, sabia? Nossa senhora. Eu queria comprar uma fazenda. Eu queria comprar uma fazenda. Você não tava nesse dia. Não, eu tinha que botar gelo no pé, mano. Gelo no pé? Tinha que botar gelo no pé. É piada interna? Olha, que fofinhos. Aqui não existe piada interna. Já disse que tá deu. Ah, essa foto é morena. Ah, gente, eu vou me despedir de vocês. Ah, para. Quer não? Não, eu quero que você fique mais um pouco aí no quarto do líder. Porque é tão disputado. Será que eu não consigo botar uma musiquinha aqui não? Bota a música, isso. Bota, tenta botar. Se eu botar uma musiquinha, ferrou, hein? Que a gente não tem dinheiro para pagar. Ah, não. Multishow tem direito para caramba. Estamos aí, TVZ. Botei. Conseguiu? Vai tocar não? Não, Ana Clara. Vai tocar não? Você não participou de nenhuma prova para merecer estar aí. E aí, irmão? Eu acho que é melhor você se retirar e correr para cá. Que isso, maluco? Tem um monte de coisa aqui. Tem bebida? Tem. Ah, não. Ih. Olha, Clara. O que? Não mexa. O que? Não mexa. Não mexa. Tem mais nada do quarto do líder. O que é isso? Ai, que ignorância. Para! Cara, o Boninho consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tinha levado os caras para não sei aonde. Você está vendo como é que ele é, né? Ele é bravo. Você vê. Acho melhor você sair de logo daí, cara. Eu vou sair. Não é aí não, garoto. Ai, que chato. É, ficar no Big Brother sozinho não deve ser legal. Não tem música, não tem uma cerveja, não tem nada. É, sai logo daí. Tchau, Bruno. Tchau. Até amanhã. Calma aí. Vai levar lembranças? Não esquece a chave. Perto de taleka. E aí, deixa eu ir. Eita, presa. Ana Clara, você deixou a chave aonde? É só apertar no botão? Ih, ficou presa. Cara, vai logo, Ana Clara, que vão fechar a casa, hein? Tem que entregar a casa. Não, tem nada de fechar a casa, tá maluco? Cadê? E... Peraí, Bruno. Peraí, Bruno. Peraí, Bruno.